Bom, mas Dídimo, vamos falar agora de... Falamos aqui do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar agora de T-Liga. Ontem teve a grande final da T-Liga, onde o Resenha encarou o Sampaio. E aí falávamos do time do Maranhão, né? Sampaio Correia, em homenagem à Bolívia querida, tem lá aqui também um time de fute set. Só que não deu nem pro começo, hein, Dídimo? E no Rio de Janeiro tem um Sampaio Correia agora também de futebol. Verdade. Futebol de campo. Em homenagem ao senador carioca, que aliás, Sampaio Correia é em homenagem ao senador do Rio de Janeiro. Eu assisti a transmissão sua, lá na nossa TV Cidade Verde, com a Neila, e quando eu vi aquela sequência de gols, eu disse, vai dar uns 20. Vai dar uns 20 desse jeito aí, para aparecer no começo Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha, né? Mas está aí, Sampaio Correia, aplaudindo os jogadores do Resenha aí, campeões da T-Liga, campeão dessa décima edição da T-Liga aqui na cidade de Teresina. Um futebol muito forte no Piauí, né, Dídimo? É, e o Resenha é diferenciado, né? Acumulando título, né? Estrutura de primeiríssima qualidade. Então, realmente, é um clube de nível nacional, né? Não é apenas hoje no estado do Piauí. É nível nacional. Verdade. Dídimo de Castro, você que é nível internacional. Obrigado pela sua participação aqui. Está tudo bem. Você torceu pela Inglaterra ou pela Espanha? Inglaterra. Inglaterra. Erdin. Eu torcei para a Espanha. Foi? Foi. Não sei se deu bem. Eu gosto da Espanha. E Argentina e Colômbia? Argentina, pela Argentina. Colômbia. Perdi as duas, Dídimo. Eu gosto da Argentina, eu gosto da Espanha. Ainda bem que a gente gosta só de futebol, não aposto entre nós, né? Senão tinha perdido as duas. Pois é, é isso aí. Bom, então, parabéns pelo título europeu e pelo título americano, Dídimo. Um abraço. Vamos lá. Tchau. Até a próxima. Dídimo de Castro, trazendo sempre as informações do esporte aqui com a gente. As informações aqui no nosso Jornal do Piauí.